Oi, gurias! Tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Eu tô super ansiosa pra gravar esse vídeo pra vocês. Eu tô indo agora na farmácia comprar as coisas de higiene da Cecília. Eu já estou de 34 semaninhas, então amanhã vem a organizer aqui em casa. Já mostrei pra vocês que ela veio organizar o meu closet, né? E aí amanhã ela vem e a gente vai começar a organizar o quartinho da Cecília. Então precisa ter as coisinhas dela aqui pra gente começar a organizar, né? Coisas de higiene mesmo, pomada, algodão, cotonete, álcool 70, enfim, coisas de farmácia. Tô super ansiosa! Coisa de mãe besta, né? Mãe de primeira viagem que fica feliz de comprar coisa de farmácia pra criança. Mas é isso, vou gravar pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar o vídeo comigo. E desde já se inscreva no canal, que eu tô postando vários vídeos legais pra vocês. Essa é a reta final, tem toda a organização aqui de casa, então vou compartilhar tudo com vocês. Vamos lá, gente. Vou pegar uma cestinha aqui pra gente começar as escolhas. Mas geralmente eu já vim é o quê? Direto pra essa parte, né? Que é a parte de skincare, cuidados faciais e tal. Agora, não, agora a gente vai direto pra parte de maternidade. Nem sei onde é que fica. Mas a gente já vai procurar. Chegamos aqui na parte do infantil, gente. Então bora lá. Eu tenho uma lista já de produtos, né? Que eu quero escolher. Então algumas coisas eu já tenho uma noção de marca. Outras coisas eu não faço noção nenhuma de marca. Então, ó, vamos começar. Aqui tem esses astas flexíveis Baby. Que tá R$7,99 da Evercare. Evercare é a própria marca da Pacheco, tá, gente? Então geralmente quando é marcas próprias é mais barato. Então a gente aproveita. De pomadinha, gente, tem essa desitinha aqui que eu tô de olho. Ela era uma pomada gringa, agora tem aqui no Brasil. E geralmente tem a roxa também. Mas eu acho que aqui não vai ter a roxa. A diferença da azul pra roxa é que a azul, ela é um creme preventivo pra assaduras. E a desitinha roxa, ela já é um creme pra assadura. Pra quando o bumbum já assou, sabe? Então ela é mais forte assim. Então eu vou levar essa desitinha aqui. E também, deixa eu colocar na minha cesta. Eu tô de olho na Bepantol. Que todo, todo, todo mundo me disse que a Bepantol é a de longe a melhor pomada pra prevenção de assaduras. Então eu tô levando a desitinha, que eu já vi várias indicações. E aí tem a Bepantol. Que tá saindo a R$36. A média, né? Essa aqui. Não é a pequena. A pequena tá saindo a R$22. Mas a pequena é muito pequena daí, né? Como a gente vai usar com uma certa frequência. Não precisa usar em toda a troca, mas com uma certa frequência. Tá R$52. Tá R$15 a diferença só, praticamente. Acho que eu vou levar a grande. Mas eu não gosto de coisa grande. Essa aqui tem 120 gramas. Tô achando grandona demais. Fica um trambolho, sabe? Acho que eu vou levar essa daqui se der certo, né? Porque tem essa também. Cada bebê é um bebê. Vou levar a menor se der certo. Depois eu pego a maior e vou usar. Aí tem soro fisiológico, né? Que usa pra um monte de coisa. Ó, soro fisiológico. Tá saindo a R$8,69. O de 500ml, que é o grandão. Mas eu vou levar o pequenininho mesmo, que tá saindo a R$5,69. Que aí, eu não gosto... Como eu falei, eu não gosto de coisa grande e trambolhuda. Prefiro levar as embalagens menores. Então, eu vou levar esse soro aqui. Também da Evercare, que é a marca aqui da Pacheco. De xampuzinho, gente, a gente ganhou alguns de presente. Mas a pediatra indicou usar esse daqui nos primeiros dias. Que é o de recém-nascido. O Johnson recém-nascido, sabonete líquido. Dá pra usar no cabelinho, tudo, né? Justamente porque ele é pra recém-nascido. Então, nos primeiros dias, a pele deles é muito sensível. Ela indicou esse daqui. Então, acho que eu vou levar um desse. 200ml, está saindo a R$25,68. Agora eu vou procurar Gaze. E eu vou pegar esse antisséptico. É álcool gel, né? Álcool 70% pras mãos. Tá R$21,00 pra deixar do ladinho da cômoda dela. Pra quando a gente for trocar a Cecília, a gente passa álcool na mão. Então, já vou deixar lá do ladinho. Vou levar esse. Eu quero agora Gaze. Vamos procurar Gaze pra limpar o umbiguinho dela. Que a pediatra falou também que tem que ser com Gaze e cotonete. Então, vamos procurar, que eu não tô achando. Achei a Gaze, gente. Essa compressa não aderente aqui. Não sei. Eu tô levando quatro pacotinhos. Não sei quanto vai durar. Mas se precisar, depois a gente pega mais, né? Acho que quatro pacotinhos pro início dá. Não tem mais, na verdade. Peguei todas que tinha. Só tinha quatro. Algodão. Tô escolhendo de bolas. Assim. Pra fraldinha. Né? Pra limpar o bumbum, no caso. E também vou pegar esses quadrados aqui, gente. Acho que vai ser bem útil esses quadrados. Esse quadrado... Não sei se tem diferença de tamanho. Um tá dizendo que é 25, um tá dizendo que é 14. Agora não sei. Tem que ler ali a diferença de valor. Que não tem, ó. É tudo o mesmo tamanho. Ah, aqui, ó. Esse é 25. Oxi, vou levar esse. Vou levar um desse grandão. Vale a pena, hein? Pra limpar a bunda da Cecília. A bunda, né? Bem grossa. O bumbumzinho da minha filhinha. A gente vai usar esses algodões assim. Mas eu também vou levar esses de bola. Que eu acho que pode ser útil. Gente, não tinha a fraldinha RN da Pampers Premium Care que eu quero comprar. Porque em casa eu tenho dois pacotes de RN+. E a gente espera que Cecília nasça pequenininha, né? Então eu quero comprar um pacote RN normal. Pelo menos pra levar pra maternidade, né? Nos primeiros dias e tal. Geralmente o bebezinho ainda perde peso depois que nasce. Então, quero ver se eu encontro em outra farmácia. E também não comprei ainda o coletor de leite. Que é aquele que você só coloca no peito se ficar pingando, tu coleta. Falta absorvente noturno pra mim, né? E também eu quero aquela calcinha descartável. Só que eu quero a preta. Não quero a branca. Porque a branca é muito constrangimento, gente. A branca é muito fralda. Muito fralda mesmo, assim. Eu quero a preta pra dar uma disfarçada, né? Ficar menos pior. Mas aqui tinha a preta, só que só tinha tamanho GGG. Pra mim é tamanho PM, acho. Eu não acho que eu sou grande o suficiente pra usar GGG. Ainda mais que ela estica, né? Então eu vou procurar em outra farmácia. Ver se eu encontro essas coisas que faltaram. Também faltou o óleozinho de massagem que eu quero comprar pra ela. Pra fazer massagem e tal. No comecinho não pode usar qualquer óleo, né? Então se ela tiver gases, cólica, qualquer coisa, é bom fazer massagem. Então vou procurar o óleozinho pra recém-nascido também. Já cheguei aqui, gente, em outra farmácia. E o que eu tava falando pra vocês é essas calcinhas descartáveis aqui, ó. Essa daqui é a nude. Mas também é muito triste, né, gente? Nude não é bonito. Então assim, se fosse a preta ainda vai. Agora, ó como é a branca, gente. A branca, ela joga a tua dignidade lá no chão. Pode falar o que quiser. Mas é verdade. Aí eu não tô achando a preta. Eu acho que eu vou comprar online mesmo, sabe? Ó, essa marca Plenitude é a mais famosa. Essa Plenitude Fêmea aqui, ó. Mas a maioria tem GGG. Só que ela é... Acho que essa aqui é a branca. Não sei se é branca ou se é a nude. Não sei se diz roupa interior. Aqui, ó. Calcinha descartável. Discreto como uma calcinha. Pro pós-parto. Isso aqui é maravilhoso. Todas as minhas amigas me indicaram. Me indicaram muito. Mas eu quero a preta, gente. Eu vou dar um jeito de achar a preta. Porque a branca tá só pela misericórdia. Consegui encontrar quase tudo. Então, vou chegar em casa e mostrar pra vocês. A única coisa que ficou faltando mesmo foi o termômetro infravermelho. Aquele que você só coloca na testa. Não precisa colocar embaixo do bracinho. Mas que eu não ia comprar hoje. Então, ficou faltando esse infravermelho. Que eu até tinha, mas eu não comprei hoje. Porque quero pesquisar preço. Aqui tava R$189,00 o termômetro. E aí, acho que na internet deve ter mais barato. Também ficou faltando o óleozinho de massagem dela. Que eu só encontrei o hidratante. Aí, eu peguei o hidratante. Não encontrei o óleo de massagem. Quero ver se eu encontro, talvez, online também. De resto, encontrei tudo, tudo, tudo. Gente, tudinho. Vou pra casa e vou mostrar pra vocês. Bom, gente. Vamos lá. Misturei aqui o que eu comprei nas duas farmácias. E, como eu falei, a única coisa que ficou faltando foi o óleozinho. Mas que também não é nem uma emergência. Vou começar daqui pra lá, tá? Só pra ir mostrando pra vocês. Ou de cima pra baixo, que é mais fácil. Pra mim, eu comprei três opções de absorventes. Porque eu troco informação com o grupo de grávidas que eu participo. E elas falaram que era muito importante ter a calcinha. Eu consegui achar. O moço foi buscar pra mim no estoque. Que é a calcinha preta, ó, gente. Ela é um pouco mais digna. Peguei tamanho PM pra mim. Ela é cintura baixa. Enfim, é uma calcinha descartável, né? Uma fralda descartável, só que preta. E é pra fluxo moderado, enfim. É pra usar nos primeiros dias. Ela tem oito calcinhas. Aí, eu comprei essa opção aqui, que ele é de pós-parto mesmo. Que é da Plenitude. Deixa eu virar que tá escrito em português. Absorvente noturno e tal. E eu gostei porque ele absorve oito vezes mais do que um absorvente normal de ciclo menstrual. Então, isso é muito bom. E ele também tem controle de odores. Que deve ser muito importante nessa altura do campeonato. E aí, eu comprei absorvente normal mesmo, noturno, desses daqui, com abas. Porque aquele lá não tem aba. Esse daqui tem abas. É absorvente normal mesmo, menstrual. É toque suave. Vem 32 absorventes. Pra Cecilinha, achei o pacote de Pampers recém-nascido que eu queria. Que era da Premium Care. Vem 36 fraldas descartáveis. E essa é até 4 quilos. A RN mais, ela é até 6 quilos. Então, a gente tem dois pacotes RN mais. Mas essa daqui eu vou levar pra maternidade. Que é só RN até 4 quilos. Que eu acho que ela vai usar. Porque eu não acho que Cecília vai nascer com mais de 4 quilos. Então, eu comprei um pacote só. Se a gente ver que dá pra usar a RN mais, a gente usa a outra. E se precisar comprar mais dessa, aí o Bruno dá um pulo na farmácia e pega mais dessa mesmo, né? Não adianta comprar um monte de fralda RN e depois ficar lá. Vindo aqui pra baixo, gente, eu comprei isso daqui. Que eu tava procurando e eu queria muito. Que é o coletor de leite materno. Ele é só um aparelhinho de silicone. Ele não é elétrico, não é nada. Que você acopla no peito. Porque, assim, ó. Muita gente diz que quando você dá a mamar de um lado, o peito vaza do outro, né? Tipo essa primeira imagem aqui, ó. Então, você amamenta de um lado e o peito pinga do outro. E você coleta e depois você pode congelar o teu leite pra dar no copinho, na colher, enfim. Na mamadeira, se for a tua opção. Mas aí é uma opção de coletar o leite que vai pingando e não desperdiçar o leite que, né? O corpo produz. Aí peguei também o álcool em gel que eu falei pra vocês. Eu vou deixar na cômoda da Cecília. Quando a gente for trocar ela, já usam álcool em gel. A pomada, eu encontrei a roxa, que eu tava procurando. Então, eu peguei uma Desitim da embalagem econômica azul. Que ela é um creme preventivo de assaduras. Comprei a Bepantol no tamanho menor. Não peguei a grandona. Que ela também é preventiva. E peguei essa máxima proteção aqui da Desitim. Que ela já é uma barreira protetora de longa duração pra quando já tá assado. Então, ela é máxima proteção. Enfim, essas duas aqui, ela é preventiva. E essa daqui é quando já tá assada. Pelo que eu entendi, é isso. Aqui eu peguei duas seringas. Só que veio até com agulha. Peguei uma seringa de 1ml pra fazer lavagem nasal no narizinho da Cecília. E peguei uma seringuinha um pouquinho maior de 5ml também pra fazer lavagem nasal. As duas. É só tirar a ponta, né? Tira a agulha e faz a lavagem nasal só com a aguinha. Com soro, não com água, gente. Nunca com água. Sempre com soro. A água dói, tá? Faz com soro. Peguei esses hastes flexíveis Baby aqui. Que eu mostrei pra vocês, ó. Pra limpar ao redor da orelhinha. As dobrinhas da orelha. Tudo, né? Não coloca dentro. Mas, enfim. Aí, aqui tem o sabonete que eu queria. O sabonetinho de recém-nascido, né? Então, ele é o sabonete líquido. E aí, tem a loção hidratante pra recém-nascido também. Então, às vezes tem nenenzinho que nasce com a pele escamando e tal. E aí, usa hidratante. Nem sei se pode nessa, quando tá escamando. Mas, a pediatra vai orientar, né? E aqui eu peguei dois álcool 70. Porque, gente, que tamanhico disso. Não achei maior. Achei que tinha, ó, 50 ml. Podia ter um de 100, 150, né? Mas, não. Só um pequenininho. Então, peguei dois aqui. E de remedinho, peguei dois remedinhos que a pediatra indicou. Que é o Simeticona. Esse Milicom aqui. Ele é antigases e é sem corante, né? Então, ele é uso adulto e pediátrico. Ele é pra bebezinho, Simeticona. Ela falou que podia ser qualquer marca, qualquer um. Desde que fosse Simeticona. Então, peguei esse. Aí, aqui tem um sorofisiológico. Que eu peguei desse de 250 ml. Eu acho que é suficiente. Se não for, a gente pega mais. Aqui, gase. Comprei quatro. Não sei quantas gases usa em cada troca. Enfim, se tudo que não for o suficiente, depois a gente pega mais, né? Não tem problema. Mas, também, não queria comprar em excesso. Aqui, de paracetamol, também foi a pediatra que indicou. Ela falou que tem que ter esses dois remedinhos em casa. O Simeticona e o Tilenol. Tilenol, não. Paracetamol, né? Mas, o Tilenol é paracetamol para bebê. Então, ele vem, assim, ó. Com a seringuinha dosadora e tal. Pra febre, dor de dente. Dores associadas a gripes e resfriados. Comprei algodão quadrado. Que não é pro pós-parto. Mas, é pra eu tirar a maquiagem. Mas, como eu tava na farmácia, eu já precisava. Então, peguei esse algodão aqui quadradinho. Pra tirar a maquiagem. E, também, peguei um refil de sabonete de glicerina. Porque eu uso no banho. Então, esse daqui é pra mim. Essas duas coisas não são pra Cecília. Aí, aqui sim, é pra Cecília. Esses quadrados de algodão aqui, grandão. Pra fazer as trocas dela, né? No início, a gente não vai usá-la em sumedecido. Somente algodão e água. Então, peguei esse grandão. E, também, peguei essas bolas aqui de algodão. Que, aparentemente, é fácil de usar. Vamos ver se vai ser... Ó, pra cuidados com o bebê. Vamos ver se vai ser prático no dia a dia. Ou se eu continuo usando só esses quadrados aqui mesmo. Então, essas foram as minhas comprinhas. Essas aqui foram, acho, compritas. Gente, olha só. Acho que agora tá completa a farmacinha da Cecília. Pensa numa mãe que tava ansiosa pra ir na farmácia comprar as coisinhas. Ai! Amanhã, a Cid vem aqui. E ela vai trazer o kit de organização das gavetas, né? Então, por isso que eu já quis comprar tudo. E, também, a gente não sabe, né? O que pode acontecer. Eu tô de 34 semanas. A partir daqui 3 semanas, fechando 37 semanas, a Cecília não é mais prematura. Então, ela pode nascer... Na verdade, ela já pode nascer a qualquer momento. Mas, em nome de Jesus, ela vai esperar. Então, a partir de 37 semanas, ela já pode nascer não sendo prematura. Mas, eu tô com fé que ela vai ficar no forninho até novembro, que é quando a gente fecha pelo menos 39 semanas. Então, pelas minhas contas, temos aí mais uns 40 dias, mas a gente nunca sabe, né? Inclusive, tava contando pra vocês no Instagram que, dentro desse grupo de grávidas que eu participo, que são todas as mamães pra novembro, uma mamãe ganhou bebê essa semana de 33 semanas. O bebezinho dela, prematuro, e aí todo mundo ficou desesperado, né? Meu Deus, daqui a pouco pode ser a gente. Então, já quero deixar tudo finalizado, já comprei tudo que eu preciso pro pós-parto. E acho que tá tudo em ordem agora. Então, é só organizar. Esse final de semana, eu já quero organizar a mala maternidade e postar aqui pra vocês também. Vocês vão conferindo tudo aqui comigo, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado de acompanhar o vídeo comigo. E até mais! Tchau!